Antes de entrar nesse livro A Arte da Caligrafia, que eu escrevi pra vocês, pra que vocês entendam o que eu vou explicar nesse livro, eu quero dar um apanhado geral. Eu acabei de falar no vídeo passado sobre o que que faz, o que deve ser feito na educação infantil. Agora eu vou falar pra vocês de maneira bem reduzida o que que nós vamos fazer no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano do ensino fundamental, que é um ciclo de alfabetização. Antes de mais nada, eu quero fazer um parêntese aqui, que vários professores falam assim, ah, eu acho que deveria reprovar no primeiro, no segundo ou no terceiro ano. Eu sou contra. Por que que eu sou contra? Justifico aqui pra você. Porque isso é um ciclo de alfabetização. A criança, cada criança, ela aprende em um ritmo diferente. Eu aprendo de uma maneira, você que tá me assistindo aprende de outra maneira, seu filho aprende de outra maneira, e cada um tem um ritmo de aprendizagem. Data de nascimento influencia? Muito. Pra que você tenha uma ideia, eu, quando eu entrei na primeira série, que era o segundo ano, eu faço aniversário dia 30 de abril. E a legislação era até 30 de abril na época. Então eu sempre fui a minha vida inteira a caçula da sala. Enquanto todos aprendiam muito mais rápido do que eu, eu levava 10 minutos pra entender o que o professor tava falando, e às vezes até mais tempo, alguns dias. Por quê? Ai, Ana Maria tem problema? Não. É porque eu era imatura. Porque eu fazia aniversário no final. Então quando uma mãe, assim, é, ai, meu filho tá sendo atrasado na escola. Gente, quanto mais amadurecido, menos problema você vai ter. Então não se preocupe com essa parte de legislação, não. Hoje a legislação é até 30 de março, 31 de março, né? Quem faz a partir do dia 1º de abril fica pro ano seguinte. E, quer saber, é vantagem. Porque a pessoa que fica pro outro ano, ela vai estar, o aluno que fica pro próximo ano, ele vai estar mais amadurecido, ele vai aprender com mais facilidade. Mas isso não vem ao caso. Vamos no que interessa. Porque legislação a gente não tem o que discutir, né? Legislação é pra ser cumprida e acabou. Mas vamos lá. 1º ano entra na fase da alfabetização propriamente dita. E será com a letra bastão. Sempre. E o que eu vou usar lá no 1º ano? Que lápis eu vou usar? Este daqui. Educação infantil e 1º ano, nós sempre usamos esse lápis que ele se chama Jumbo. Se a sua professora, se a sua escola não exigiu isso, eu já ficaria preocupada. Porque este lápis é pra educação infantil e para o 1º ano. Por que, Ana, que ele é? Primeiro que ele é mais grosso. A criança, quando ela pega um lápis desse mais fino desde o começo, ela tende a segurar o lápis errado. Segundo, que ele é triangular. Não sei se você consegue ver aqui. Ele é triangular. Por que ele é triangular? Pra que a criança faça a pinça correta. Qual é a pinça correta? Esses dois dedos aqui, ó. O dedão e esse aqui. E esse outro, ele tem que estar solto aqui, ó. Só pra facilitar o movimento. Quando a criança segura corretamente o lápis, que começa lá da educação infantil, quando ela segura corretamente o lápis, ela não vai ter dor no braço e não vai ter calo nos dedos. Ah, meu filho tem calo. Ou seja, ele segurou errado o lápis e a professora não chamou atenção pra que ele segurasse de maneira correta. A professora de educação infantil tem que ficar atento a isso. Os dois dedos aqui em cima. Não é um em cima do outro. Não é assim, ó. Ele é quase encontrando. E esse outro, ele é solto, ó. Ele é pra facilitar, porque tem criança que segura muito firme, assim, até dói a mão. Não, relaxa. Quanto mais você trabalhar a coordenação motora, menos ele vai segurar, assim, com muita força. Então, esse dedo é aqui, assim, que você segura. Tá. Primeiro ano. Somente lápis jumbo, letra bastão, porque você está alfabetizando o aluno. Subentende-se que no final do primeiro ano, se você fez um ótimo trabalho na educação infantil, e no primeiro ano, se você chamou a família, se a família contou historinha em casa, se a família criou uma rotina pra criança, em dormir nove horas, no máximo nove e meia, dez horas, assim, estourando. Tirou o celular da mão dessa criança a partir das oito horas da noite. Ela teve oito horas de sono, acordou cedo, tomou café, fez exercício físico, com, às vezes, uma natação, alguma coisa. Foi pra escola depois. Se a criança tiver rotina, organização familiar, você não terá problema com essa criança. Ela vai ler até dezembro do primeiro ano. Certeza. Por quê? Porque eu digo isso. Porque a criança, na alfabetização, na educação infantil, na escola, precisa de rotina. Se ela não tem rotina, ela não aprende. Se você não tiver o apoio da família, a criança não aprende. Se ela não dormir cedo, ela não aprende. Se ela não tiver oito horas de sono pra fixar a aprendizagem que ela teve durante o dia, ela não aprende. Se ela não se alimentar corretamente, ficar só com salgadinho, fritura, refrigerante, ela não aprende. Porque falta de vitamina faz com que a criança não aprenda. Então, me preocupa, na escola, hoje em dia, que tudo fala assim, ai, aquela criança tem problema de aprendizagem. Gente, antes de falar que tem problema de aprendizagem, primeiro você chama a família, faz uma anamnésia. Qual é a rotina familiar? Criança tem rotina? A criança tem hora pra tudo? A criança tem disciplina em casa? Ela guarda as coisas dela? Ela organiza as coisas dela? Ela arruma a mochila dela? Ela olha no horário e coloca os cadernos corretamente? Se a criança não tiver rotina, ela não vai aprender. Então, depois que você sentar com a família, organizar a vida dela na casa dela, e mesmo assim ela não está aprendendo, aí sim a gente parte pra um TDAH, encaminha pra um neuropediatra. Mas antes disso, tem muita coisa pra ser feito na escola. Fica aí a dica. Vamos lá. Se fez tudo certinho, final do primeiro ano, a criança sabe ler e escrever. Ok. Segundo ano. Segundo ano, a gente já começa com um lápis mais fino. Só que a criança, gente, ela está acostumada com jumbo. E um lápis mais fino, também tem que ser triangular, igual esse daqui, tá? De preferência, HB. Por que eu digo HB? Porque a grafite do HB é mais escura. Não compre grafite clara. Seu filho vai forçar a vista pra ler. Então, HB, tá? Letra H e B. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Triangular, sempre. Aí, inventaram isso aqui, que eu achei muito legal. Tem pais que ganham material escolar de fábrica, de outros lugares. E aí, mamãe chegou em mim e falou assim, Ai, Ana, eu vou comprar lápis jumbo, mas eu tenho tanto de lápis lá em casa que o meu marido ganhou lá na fábrica. Inventaram. Parece uma borracha, gente. Gente, olha, isso aqui é um adaptador de lápis, ó. Parece igualzinho borracha. Não sei nem se apaga, mas é igual borracha. Ele é triangular, ó. Ele chama adaptador de lápis. Você pega o seu lápis, coloca dentro desse buraquinho, ele gruda no lápis e a criança vai escrever normalmente. Ele se transforma em um jumbo, tá? É muito legal. É uma opção caso você tenha esse lápis sobrando aí na sua casa, ganhou alguma coisa. Depois que a criança acostumou, tá? Ele pode até de vez em quando tirar, observa pra ver se ela tá segurando corretamente o lápis, porque quando é menor, ó, a criança tem que ter mais destreza com o lápis. Então, aí a criança sabe, a professora de segundo ano, ela já viu que a sala, todo mundo chegou com letra bastão. Infelizmente, tem professor que cisma em trabalhar letra cursiva no primeiro ano. O aluno nem alfabetizado está e ele trabalha lá no primeiro ano. Então, no segundo ano, a gente recebe alunos que sabem letra cursiva e sabem a letra bastão. Metade da sala, né? Às vezes até um ou outro sabe cursiva, o outro sabe... Enfim, isso acontece. O que nós vamos fazer? No segundo ano, você vai trabalhar... Eu gostava de trabalhar o método silábico, mas você que é professor, você vê aí qual método você gosta. Eu gostava do método silábico, eu trabalhava as famílias silábicas e, em seguida, eu já trabalhava as famílias e trabalhava a escrita correta, tanto na cursiva, quanto na bastão e a minúscula e maiúscula. Então, como que funciona para você que está chegando agora e que talvez não saiba como que é o método silábico? Primeiro, você trabalha as vogais, a criança aprende. Só a letra A, eu levava duas a três semanas, só a letra A. Depois, eu trabalhava o A, depois mais três semanas o E, mais três semanas o I, e assim por diante. Era um trabalho ao longo do ano. O que eu trabalhava nesse período? Traçado, movimento, andar em cima da letra, escrever, procurar na revista palavrinhas com A, os tipos de letra com A, maiúsculo, minúsculo, cursivo, de forma, quem na sala tem a letra A, textos que pintam a letra A no texto. Eu trabalhava muita coisa, muita coisa. poesias que tinham letra A, música com A, enfim, muita coisa. À medida que ia A, ia assim, depois eu trabalhava o E, A, E, OI, UI, então eu começava a trabalhar, a junção das vogais formavam mini palavras, vamos falar assim. E aí eles conheciam, depois que a gente trabalhava as vogais, eles conheciam e identificavam as palavras que tinham esses sons. E aí a gente colocava em cartaz, um monte de coisa. Qualquer dia eu faço aí um vídeo só explicando como eu trabalhava, caso você se interesse. Mas vamos lá. Depois que eu trabalho as vogais, eu fazia um trabalho com as famílias, com as famílias consoante mais a vogal. E aí durante o ano, eu tinha um planejamento, onde quando fosse lá em outubro, eu terminava todas as famílias, eu terminava todos os dígrafos, eu terminava todos os encontros vocálicos, eu fazia um pente fino, um planejamento, de fevereiro até outubro, exatamente com cada família. Quando foi novembro, era o fechamento, aí eu iniciava a estrutura do texto. O que vai ser trabalhado no terceiro ano? Aquilo de parágrafo, letra maiúscula, minúscula, começo, meio, final, muita história, muita leitura. Aí era, né, palavras novas, aumentar o vocabulário da criança. Isso eu pegava, eu fazia ao longo do ano, mas novembro era assim, o fechamento de todo esse trabalho. E a criança, gente, todos os alunos, em dois, três meses, já estavam conseguindo fazer a letra cursiva. Por quê? Porque fizeram uma boa educação infantil, porque tiveram um bom trabalho lá atrás. Tá, entramos no terceiro ano. Isso aqui não precisa mais pro terceiro ano. Acabou isso daqui. Agora é só esse lápis. Subentende-se que a criança já escreve corretamente, já segura a pinça corretamente. E aí eu vou trabalhar estrutura de texto. O que é estrutura de texto? Concordância, substituir palavras, sinônimos, antônimos, coletivo, substantivo, adjetivo. E com essas, com essa, todo esse conteúdo, eles iriam, eles criam textos, e textos interessantes. Livros, leia essa história, e vamos fazer o resumo. O que você entendeu dessa história? Por isso ela precisa ter memória lá atrás, que ela trabalhou. se ainda tiver criança fazendo letra espelhada, trocando V e F, eu fazia um trabalho em cima disso. Por que que acontece isso? Porque não foi trabalhado percepção, e memória visual lá atrás. Então, a gente começa, o professor do terceiro ano, fica bem claro, que a criança que foi bem trabalhada na educação infantil, e que não foi bem trabalhada. E aí você tem que fazer esse arremate final. Se não foi trabalhado, você tem que voltar e trabalhar ainda, atividade de percepção visual e aditiva. E uma sugestão pra você, que gostaria de trabalhar isso, e que tá percebendo isso aí na sua sala, é que, tem o bingo ortográfico. Essa atividade, eu vou até mandar como link, como bônus aqui pra você, é uma atividade excelente, onde tem todas as dificuldades ortográficas, tanto visuais quanto auditiva. Cada semana, no terceiro ano, você pode trabalhar uma dificuldade ortográfica, e fazer o bingo na sexta-feira. Eu fazia isso, as crianças amavam, e no final do terceiro ano, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O texto tá melhor do que, os textos que as crianças produziam, era melhor do que uma criança, de um aluno que tá no sétimo, oitavo ano, hoje. Agora, vocês calculam, a diferença de nível, como que caiu, o ensino, após a pandemia, porque a gente tem que considerar isso também. Então, esse curso aqui pra você, é pra que você entenda, o que tem que ser trabalhado, em língua portuguesa, e como o aluno tem que sair, do terceiro ano. Pra isso, agora sim, a gente vai entrar, neste caderno aqui. Como eu percebo que muitos professores, estão completamente perdidos, pais apavorados, querendo ensinar letra cursiva pro filho, mas não sabe nem como ensinar, porque não tem toda essa noção, que eu acabei de passar pra você, nesses vídeos, eu fiz um caderno, e vou mostrar pra você agora, como que tem que ser trabalhado, esse material. Você vai gostar. Fica comigo.